Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Eu estou indo no sentido BH, mas no sentido contrário, ela vai para o sul de Minas, São Paulo, sul do Brasil e outras regiões. Aí você vai desviando e já viu, né? Falar em sul de Minas, eu estava me lembrando do ano de 1996. Muita gente aí não era nem nascida. Eu trabalhava para a Vale do Rio Doce e eu fui fazer um serviço em Varginha. E naquela semana, justamente naquela semana, foi quando supostamente teria pousado uma nave lá e umas meninas viram o ET lá em Varginha. O que ficou conhecido como ET de Varginha. Aquela história meio como foi, não vamos entrar em detalhes assim, nem nessa aí, se era verdade, se não era. Alguns acreditam, outros não, outros não. Não que eu não acredite em vida extraterrestre. Eu só não acredito no ET de Varginha e alguns outros aqui. E tem o tal do ET Bilu. O ET Bilu, gente, puta merda. Como tem neve retardado. Aí eu tinha ido em Varginha. E eu fiquei muito curioso. Eu não conhecia Varginha. E eu fiquei curioso para conhecer a cidade. E a cidade, foi até difícil achar o hotel. Estava lotado de ufólogos. Que tinham ido para a cidade, para poder pesquisar aí, aquele, o aparecimento do ET. O ET de Varginha. Onde três meninas viram o ET. Eu lembrei das três crianças que viram também a Virre de Fágio. Ó, tem alguma semelhança aí. Deixa pra lá. Eu cheguei, fiz o meu trabalho. À noite eu saí para jantar, entrei no barzinho. Fui tomar uma Coca-Cola, uma cerveja, não me lembro bem. E aí eu perguntei para o dono do bar. Aqui, onde fica esse bairro, Jardim Andere, Anderê. Onde pousou o suposto disco, onde tinha o ET. Meu amigo, o cara virou para mim. E começou uma sessão de xingatório. Aí falou assim, você vem da sua cidade, meu chapa. Para vir aqui zombar, mangá. Ele falou, mangá, tá a cara da gente, que eu não sei o quê. Eu pensei, mas o que está acontecendo? Não, moço. É só uma reportagem que teve aí. E que todo mundo fica curioso. Eu também fico curioso. Eu queria saber mais sobre esse ET. O cara xingou para caramba. Aqui não tem ET, não tem ETzinho, não tem ETzão. Eu olhei para a cara dele, aqui não tem ETzão. Ele pegou e me expulsou do bar dele. E tinha mais umas duas pessoas lá que queriam me expulsar da cidade. Como se eu tivesse inventado a história do ET de Varginha. Com tantos turistas lá. O povo era bobo demais, né? Hoje o pessoal de Varginha é mais esperto. Eles ganham muito dinheiro com o ET. Com o ET de Varginha. Se é verdade ou não, a história do ET eu não sei. Eu sei que eu quase fui expulso de Varginha. Essa cidade foi uma piada para mim. Eu quase fui expulso. Depois eu voltei lá outras vezes. E com mais tato, com mais cuidado. Eu andei perguntando e me explicaram tudo. E eu conversei com o ufólogo. Que eu não me lembro o nome. Se era orantia, eu não lembro, não lembro. Conversei com um ufólogo conhecidíssimo na época. E ele quase me convenceu. Mas eu sou daqueles que eu só acredito. Nas coisas que eu posso ver. Se eu vejo, eu acredito. Se eu não vejo, eu duvido sempre. Eu duvido sempre. Para mim tem que ser palpável. Eu tenho que ver, pelo menos. Então, eu não vi o ET. Nem ET, nem ETzinho. E nem ETzão. Não vi. Entendeu? E você? O que você acha dessa história, hein? Foi muito interessante. Tinha muitos fatos obscuros, assim, por trás. Muita loucura. Se você não sabe. Qual brasileiro não sabe do ET de margem, né? Se você não sabe, pesquise. Pesquise. É muito interessante. Entendeu? Olha o sol no meu rosto. É muito ruim. São 5 horas e 47 minutos da tarde. Mas é isso aí, pessoal. Com ET, com ETzinho, com ETzão, sem ET nenhum. Muito obrigado. Thank you very much. Fui. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. Obrigado. Se inscreva no canal.